Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz por Teu, vim de todos adoremos. Vim de exultimos de alegria no Senhor, atravemos o rochedo que nos salva. Ao Seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os teus estudos. Tem nas mãos as profundezas dos tempestos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem o fez, e a terra firme e Suas mãos a condenaram. Vim de adoramos e prostrimos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o Seu povo e o Seu rebanho. As ovelhas que conduzimos com Sua dor, oxalá ouvisseis hoje a Sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em massa, vou pesando aquele dia. Em que outrora Vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo traseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Demos glória a Deus Pai, oh lhe contente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz por Teu. Vim de todos adoremos.